Pronto, agora sim, vamos lá! Ah, tem um vento aqui que te empurra Ah, eu já joguei, acho que o Mario que tinha isso Acho que era o Mario 2, não lembro sinceramente qual que era o Mario Interessante, interessante Se vier só a moedinha, está uma delícia Pronto, delicinha, opa! Cogumelo, claro, queremos sempre cogumelo, cogumas Deixa eu falar esse negócio dele Ah, esse aqui é importante Tchau Oh, não empurra não meu filho, isso é um morro Fui olhar aqui os comentários da galera, quase que eu fui pro saco Vamos pro outro lado agora Gorrão Toma Queremos chave, queremos chave, temos chave já então vamos nessa, temos chave Esse ventinho é chato, mas é, duas estrelinhas só, esse aqui é fácil Pronto Pronto Opa Vamos pegar todas as moedinhas possíveis, que já vimos que a moedinha agrega aqui o nosso Pra gente poder ganhar mais uma graninha Então se ele agrega, é nóis Uau Uau Que loucura Tch Tch Upside down, strats Tch Cara, que loucura! Assim ó Cara, upside down é muito difícil Nossa cabeça fica muito louca tem que voltar dá um meio nó assim falou aí, vou ter que sair valeu cara, me segue aí nas minhas mídias sociais me segue lá na Twitch TV também me segue no Twitter também eu bando aí lá no Twitter que eu tô ao vivo na Twitch TV, dá uma olhada lá valeu cara, um abraço aí e siga aqui no canal também se tu já segue beleza, valeu aperta o sininho, não sai pra nada eu sempre falo isso aperta o sininho que não sai pra nada, mas aperta aí não tô entendendo nada ah sim, agora sim agora eu tô entendendo agora eu tô entendendo mas esse upside down é bem difícil cara ele já te joga pra onde? ah no mesmo lugar tá bom putz ah droga saiu o cano errado é nesse aqui vamo lá o Mario não para né se eu estiver acelerando o Mario não para de jeito maneiro vai e volta vai e volta vai e volta vai e volta caraca é muito louco né você fica muito perdido aqui na parada porque você tem que pular invertido você não vai cair você vai cair pra cá até pra entrar no cano é difícil pronto peguei aqui, show pulei pulei peguei as moeditas onde eu vou sair tenho medo de onde eu vou sair com esse cano é aqui aí sim putz esqueci que eu é muito complicada a cabeça fica meio perdidona vamo lá de novo vamo lá de novo ah legal não sabia que dava pra zunir o fantasma descobri agora vamo lá de novo deixa eu pegar as moedinhas qualquer moeda pra mim é sempre necessária tchau fantasma vamo lá de cá tá é de cabeça pra cima normal acho que não é fácil né vamo lá de novo vamo lá de novo vamo lá de novo vamo lá de novo vamo ó uoo o serbo adido daqui e é isso mesmo? está tudo certo? eu fiz certo ah, eu fiz certo tem a portinha aqui show vamo lá Olha sim, entrou para cá, cacilda cara! Cara, é muito complexo. Eu não vou brincar não. Eu não consigo, é muito louco, você fica de cabeça para baixo, você fica assim. É muito esquisito cara, ainda bem que eu passei de segunda, show de bola. Boa essa fase, excelente, gostei dessa fase. A outra eu vou até pedir ajuda do Luigi, não queria pedir não porque eu não gosto do Luigi, incompetente.